E aí, você invadiu terras inimigas. Agora só vai passar se me derrotar. Não quero perder meu tempo com você. Não me subestime, sou muito poderosa. Não estou subestimando, mas eu derrotou você sem ao menos sair daqui. Ah tá espertinho, essa eu quero ver. E aí, que cheiro horrível é esse? O guerreiro ou guerreira pode ser o quão poderoso for, mas não tem nenhuma chance contra o meu ataque, peido ninja. Silencioso, mas mortal.